Três pessoas resolveram dividir a mesma cama e tornar público esse relacionamento. O problema é que, diante da enorme repercussão que o caso ganhou, a vida profissional de um deles acabou sendo afetada. Neste vídeo, você vai saber mais detalhes sobre o caso que envolve dois sargentos da polícia militar e uma administradora de empresa no Acre. Olá pessoal, eu sou o Austin Luiz, repórter do Momento Verdadeiro. Aqui você fica bem informado. Depois que os dois sargentos da polícia militar, Erison e Alda, e a administradora Darlene, resolveram tornar público o relacionamento a três, a vida do Trisal ganhou destaque nos principais portais de notícias do país. E isso, como era de se esperar, trouxe consequências. Se você ainda não conhece essa história, vou deixar no final o link do vídeo em que conto mais detalhes sobre esse caso amoroso. Como disse anteriormente, essa exposição afetou a vida deles. Diretamente, diretamente da administradora Darlene, que foi demitida. Se a demissão foi justa ou não, seria um caso para a justiça do trabalho decidir. Mas, a questão é que, venhamos e convenhamos, é fato que muitas empresas não aceitariam de boa ver uma funcionária expondo poliamor nas redes sociais, não é? Ainda mais que ela ainda tinha um cargo administrativo, e isso, indiretamente, não deveria, mas poderia acabar expondo a empresa de certa forma. Vou ler para vocês o desabafo que a sargento Alda fez no Instagram. Abre aspas. A Darlene perdeu um emprego baseado na justificativa de que ela estava se expondo demais e que isso faria mal à imagem da empresa na qual ela trabalhava. Hoje, a Darlene já está trabalhando em uma empresa maravilhosa, onde os chefes têm uma mentalidade humana, uma mentalidade respeitosa, que respeitam as pessoas independente de suas escolhas sexuais. Eu não sei o que vocês acham. Também não vou fazer aqui uma enquete, mas acho que a sexualidade ou a opção sexual, ou quem alguém deseja amar, não influencia em nada na sua competência como profissionais. Ô Brasil, nós precisamos mudar. Ô Brasil, nós precisamos melhorar. Mas, enquanto tivermos Darlene's que não lutam pelos seus interesses, não brigam por seus direitos, as injustiças continuarão acontecendo. Eu não vou interferir, porque esse é um direito dela. Até quando situações como essas vão ficar impunes? Fecha aspas. Darlene não teve interesse em buscar seus direitos após o ocorrido, mas disse que o Brasil precisa melhorar. Erisson, Alda e Darlene assumiram a relação há quase um ano, mas recentemente, há cerca de seis meses, criaram um perfil nas redes sociais para divulgar como é a vida que escolheram. Você acha que a Darlene deveria procurar os direitos dela na justiça? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se você ainda não viu, assista agora este vídeo em que conto mais detalhes como se formou o trisal. Deixe seu like para ajudar o canal. Inscreva-se e ative o sino. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Obrigado pela audiência. Obrigado por ter assistido.